Bom dia, tchutchus! Nossa, como vocês estão lindos! Mas e você, Peppa? Você está bem? Meu carinho, carinho! Cadê o seu ciote? Nossa, que tamanho! Estão tudo gordinhos! Estão tudo de bursinho! Olha o tamanho desse aqui! Calma, Peppa! Cadê, Peppa? Não vieram tratar de você, Peppa! Tchutchutchu! Sai, então desce! Então desce! Vamos lá, né, pessoal? Os chutchutchus já foram tratados, né? Cresceu, né? Estão lindos! Deixa aqui no comentário, pessoal, para a gente saber o que vocês acharam, se cresceu, se não cresceu, certo? E agora, amor? Agora eu vou ali no Ninho da Angola. É muito longe, pessoal, sabe? Vem cá, amor, deixa eu mostrar. Eu estou aqui. Que tanto, pessoal! Olha lá o tanto de ovo de Angola! Nossa, pessoal, olha isso! Nós vamos contar depois, pessoal. Mas que tanto de ovo! Para quem não tinha achado o Ninho, né, amor? Estou super feliz. Deixa eu sair de perto, pessoal, para o nosso cheiro não ficar muito. Nossa, mas é muito pequenininho, hein, pessoal? Tem razão de nascer daqui, tem o Ninho. Depois você conta para a gente também quantos tem, a gente deixa um pouco. Vou pegar 15, né? Ok. Faltou na galinha e se ainda tiver mais, a gente pode levar para a chocadeira na outra semana. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, não sei se estou contando certo, pessoal. 2, 4, 6, 8, 10, 11, está certinho. 13, 14, 19, ó. Faltou, tá? Deixei 4 aqui para elas continuarem botando. Aqui. Vamos lá. Nossa, pessoal. Você vai voltar, né, Tia Anastasia? Eu conto com você. Cheirinho ruim aqui. É o cocôzinho das galinhas, né? Ela está bem aí? Tá. Acabou de sair aqui, meio bravo. Deixa a gente ver se ela não voltar, a gente... Ela vai voltar, Tia Anastasia. Certo, pessoal? Vou para o milho agora. E aí Tá. Amém.